E este é mais um Rapidinhas do Nerd Rabugento para você ficar sabendo de todas as notícias que acontecem no universo da cultura pop. Birdman levou ontem o prêmio de melhor filme no Producers Guild Awards, o que muda tudo na corrida para o Oscar. O filme preferido até agora na bolsa de apostas era Boyhood, que ganhou o Globo de Ouro. Mas como os últimos sete filmes que ganharam o Producers Guild Awards também levaram o Oscar, Birdman passa a ser a aposta certa e Boyhood vira o azarão. Birdman, pra mim, é o melhor filme de 2014. E o péssimo American Sniper continua a fazer história nas bilheterias americanas. A previsão é que o filme, que custou 58 milhões de dólares, consiga ultrapassar a marca dos 300 milhões de dólares. Prevejo uma enxurrada de filmes de soldados americanos nos próximos anos. E o próximo Star Trek? Está pulando de mão em mão, parece que nenhum diretor quer segurar a bronca depois que o Hollywood disse que quer um novo Guardiões da Galáxia, vai ter o roteiro escrito por Simon Peggy. Tomara que não detone o terceiro filme dessa nova franquia de Star Trek. Parece que os executivos da Paramount não perceberam que Star Trek pode entrar na onda de Star Wars, que vai começar a fazer muito sucesso nesse ano e fazer muito dinheiro no que vem. Falando em Star Wars, os rumores eram de que haveria um filme solo do Han Solo e um filme solo do Boba Fett, mas parece que vai ser um filme com os dois. Os rumores diziam que o roteiro poderia ser uma tentativa frustrada do Han Solo em roubar os planos da Estrela da Morte. Mas como ele não reconhece a arma mais poderosa da Galáxia e Uma Nova Esperança, o filme provavelmente vai contar o motivo pelo qual Boba Fett quer tanto capturar o Han Solo. E pra provar o estrago que Guardiões da Galáxia está fazendo com os filmes de heróis no cinema, o roteiro de Justice League Dark foi finalizado e aguarda a aprovação da Warner. O projeto está nas mãos de Guilherme Del Toro e ninguém tem certeza se realmente vai acontecer. Já pensou um filme de heróis com Monstro do Pântaro, Constantino, Espectro, Zatanna, Deadman ou Desafiador, como é conhecido no Brasil? Já pensou? Parece que não tem limite para filmes de heróis. Qual o herói obscuro que você acha que ainda pode ver no cinema? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW, Not Safe For Work, camisetas nerds, feitas por nerds para nerds, e inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter e curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook, e seja meu patrão. E eu já tinha cantado a bola aqui que Sophie Turner, ai meu sonho de consumo poderia ser a próxima Jean Grey. Pois é, ela foi aprovada como Jean Grey. E Melissa Benoist ganhou o papel principal em Supergirl, nova série da CBS. E Melissa Benoist ganhou o papel principal em Supergirl, nova série da CBS.